Você já imaginou você ter a melhor experiência na gastronomia oriental? Comer a melhor comida, estar num ambiente maravilhoso e poder comer à vontade? À vontade, é exatamente isso que o Kibou traz, Valmir. A pessoa, ela entra e ela vai escolhendo o que ela quer comer sem limite. Exatamente. Ela vai comer o que ela gosta e o que ela escolher. E temos as opções do low carb também. Temos as opções de vegetariano e vegano também, que é uma área que tem crescido muito. Mas aqui é isso. Você escolhe o quanto e o que você quer comer, sem limitações. Então, no nosso festival, nós proporcionamos isso. E com aquela qualidade que a gente está aprimorando cada vez mais. Venham viver uma grande experiência aqui no Kibou. Além da nossa comida, desfrutar do nosso novo ambiente. Uma casa que te vai passar muita tranquilidade, com cores e arquitetura diferente, que lembra o mar. Estamos aqui de braços abertos para lhe receber e lhe prestar um melhor atendimento. Tchau. 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 Tchau.